Cueca! Cueca! A natureza! Está me cercando! Tira! Tem que enxergar! Eu não consigo! Eu posso ver! O quê? Vocês não têm médico? Bom, não temos mais. Mas e se vocês pegarem uma gripe? A gente vai pro buraco da morte e morre. Vocês precisam muito de um médico. Aí, nós temos uma vaga. Você está interessado? Eu? Um médico? Gloria! Glória! Glória! A festa acabou. Vaza! Acho melhor um de nós ficar aqui, caso ele volte. Não, nem pensar. Isso é uma força-tarefa. Todo mundo tem que ir junto. Qual é o caminho mais rápido para a estação central? Você tem que pegar a Lexington. Melba! Tá bom. Nós, nós temos que pegar a Lexington. E a Park Avenue? Não, é mão dupla e tem muito sinal. Está chovendo homem na minha horta. Isso aqui é o paraíso. O N.F. ainda não arranjou um homem? Você tendo uma briga? Ah, já me livrei disso. Aí, colegas. Só faltam duas coisas no Manhattan. Vaga pra carro e macho. Me tira logo desse troço. Alô? Oi? Tem alguém aí? Melman! Alex? É você? Melman, eu ajudo você. Aguenta, filho. Espera aí que eu já te ajudo. Melman! Eu te peguei, amigo. Espera um pouco. Aguenta aí. Alex, o que você está fazendo? Eu vou te tirar da sua caixa. Relaxa. Alex? Girafa da caçapa do canto. Seja o que Deus quiser! Peraí! Não faz isso não! Alex! Alex! Não faz isso não! Peraí Alex! Peraí, peraí! Olha, olha ali! É a Glória! É a Glória! É a Glória! 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 Melman? Melman, eu quero te apresentar o Moto Moto. Ah, Moto Moto. Tá. É um grande prazer conhecê-lo. Bom, eu acho que eu... Eu acho que eu já... Tudo bem, Melman. Tá desculpado. Ah, pois é. É isso mesmo. É por isso mesmo que eu tava... Ótimo! Ufa! Então tá. Então eu já vou indo. Tchau. Legal. A gente tá meio ocupado, falou? Não. Peraí. Eu ainda não terminei. Escuta aqui, Moto Moto. É melhor tratar essa dama como uma rainha. Porque você, meu amigo, encontrou a Mulher Perfeita. Se eu tivesse a sorte de encontrar a Mulher Perfeita, eu lhe daria flores todos os dias. E não qualquer tipo de flor. Tá bom? Ela adora orquídeas. Brancas. E café da manhã na cama. Seis pães de forma torrados com manteiga nos dois lados. Sem casca. É como ela gosta. Eu daria meu ombro pra ela chorar e... Seria o seu melhor amigo. E passaria todos os dias tentando achar um jeito de fazer ela rir. Ela tem um riso mais... mais lindo do mundo. Então é isso? É isso que eu faria se eu fosse você. Mas não sou. É com você. Ah, tá bom. Ah... O quê? Isso... foi tão lindo! Aí, garota. O que que eu tava dizendo? Que sonho enorme! Bom, já que estou destinado a morrer nesta ilha perdida... Eu, Melman Mankiewicz... Gozando de plenas faculdades mentais, mas não físicas... Reparto todos os meus bens igualmente entre vocês três. Desculpe, Alex. Maneiro! Uma latrina! Mandou bem, Melman. Encaramento externo. Não. Não é uma latrina. É um túmulo. Você conseguiu acabar com o Melman. Tá feliz? Ah, relaxa. Isso não é o fim. É um novo começo, Alex. Pode ser a melhor coisa que já aconteceu com a gente. Não. 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 Não é a melhor coisa que aconteceu com a gente. É. Você abusou do poder do pedido de aniversário e trouxe azar pra todos nós. Por que você contou o seu pedido? Não era pra ter feito isso. Pode parar. Eu não queria contar. Lembra? Vocês aí é que me obrigaram. É. Tudo bem. Ah, é? E você não passa de uma cabecinha tristonha. Mas deve ter alguma coisa que gostaria de fazer antes de morrer? Bom, teria uma coisa, Alex. O que que é? Desambafa. Eu não consigo, sabe? Quer dizer... O que que é? É que eu nunca tive coragem de dizer pra Glória o que eu sinto por ela. E o que é? Fala logo, menino. Eu nunca tive coragem de dizer pra Glória o que eu sinto por ela. O que eu sempre senti por ela. Tá. Então não fala. Tchau. É uma mulher? Ah, você não me disse que estávamos falando de uma mulher. Mas você tem medo de quê? Você já tá quase morto mesmo. Força! É. É. Tem razão. Olha, você precisa ir direto até essa mulher. Tá? E olhar nos olhos dela. Chegar bem pertinho, tá? Só um tiquinho. Quase até o fim. Aí você deixa ela chegar só um pouquinho mais perto de você. Até que finalmente seus lábios estejam quase coladinhos, tá? Aí você vai dizer pra ela o quanto a odeia. Na verdade, é... é que eu a amo. Ah, seu cachorrão danado! Você é muito saliente, menino. Agora presta atenção. Você tem que levantar essa moral. Tá me ouvindo? Ele não te ouvi. Eu não te ouvi. Tô. Isso precisa se levantar. Levanta-se. Tá. Você vai sair do buraco. Eu tô me levantando do chão. Ele tá levantando, Morris. Eu tô me levantando, Morris. Levanta-se. Você vai dizer pra cá, essa mulher. Eu posso cedir. É. Você vai olhar na cara dela. Vou falar. E aí você vai dizer que ela tá. Você é uma brasa. Bora. É. Eu vou agora. Eu vou agora. Adoro ver sua cabecinha feliz. Achou água? Não. Só mais diamantes e ouro. Ah, não? Mas o que a gente vai fazer? A gente precisa... A gente tem que... A gente tem que... A gente precisa chamar alguém. Agora, eu só preciso de alguém que gostaria de entrar no vulcão e ser comido pelos deuses. Levantando a mãozinha. Levanta a mãozinha. Olha só. Preciso de alguém que talvez nunca tenha encontrado amor. Que consiga encarar a morte de frente e que se transforme no verdadeiro. Califórnia? Califórnia? Praias de areia branca, ambiente natural habilmente simulado e prisões abertas. Esse é o zoológico da Califórnia. Com pedras de mentira. Nossa, parece de verdade. Eu topo. Belman? Rápido! Antes que ele recupere a razão. Belman, mas o que foi que deu em você? Eu vou morrer mesmo. Se tiver uma chance de conseguir água pra você, já vale. Você virou? Glória, eu só quero que você saiba, lá no zoológico, que não eram os médicos nem todas as receitas que me davam força. Foi sempre você. Ver você todos os dias. Era isso que me dava força. É uma espéria! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri